E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui tudo sobre o novo evento, Caça ao Tesouro. Nesse evento a gente vai ganhar 420 gemas essenciais e também alguns materiais como livro de XP, hora, material aqui de XP de arma e negócio de talento também. E o mais importante aqui, a gente vai ganhar também um patch, tá? É um mini-sili, a gente pode escolher da cor flor azul aqui, azul claro, azul escuro aqui, violeta, verdezinho, roxo e amarelo, tá? Então vamos começar aqui a missão, vou mostrar pra vocês como que faz ela. Lembrando que esse evento vai começar hoje no server da América a partir do meio-dia. Bom galera, então aqui ó, vou mostrar pra vocês a loja de troca. A gente pode pegar 240 gemas aqui e a gente vai pegar 30 gemas por dia, no total de 6 dias aí de missões. Em cada local a gente vai ganhar 10 gemas por baú, vai ter 3 baús, então 30 gemas por baú, mais 180 aqui. Então 240 mais 180, 420 gemas essenciais, certo? 10 livro de XP roxo, aqui 100 mil de mora, 20 minérios. Vai poder comprar apenas um aqui, tá? Do mini-sili. Então comenta aí embaixo qual cor vocês vão escolher, tá? Eu vou escolher o verdinho aqui, o musgo. Quero saber qual cor que vocês vão escolher. Bom galera, então o primeiro local vai ser aqui na caverna Chatracan, ok? Assim que você chegar, coloca aqui o cílio dos tesouros, aqui ó. Pra ele poder mostrar onde fica aqui os tesouros, tá? Ele vai aparecer no mini-mapa aqui, ó. No mapa completo não aparece, mas no mini-mapa aparece os locais que você tem que ir. Então aí você tem que pegar essas bolinhas azuis, ó. Tá vendo? Pega essas bolinhas azuis. Você tem que pegar no total 3, tá? Então eu peguei uma aqui. Peguei outra aqui. E peguei uma outra aqui. Tá ali a outra. E aí depois que você pegar as 3 bolinhas azuis, aí ele vai mostrar aqui uma pá aqui no mapa, ó. Aí você tem que ir lá onde tá mostrando no mini-mapa, onde fica a pazinha, iniciar um desafio, tá? Aí esse desafio aqui é um desafio de combate. Então tem que matar aqui esses bichos aqui. E depois de matar os bichos, coleta aqui as bolinhas que eles soltaram, ó. Até completar a barrinha. É isso. E depois cavar. Aí o primeiro pau aqui, ó. Moeda de ferro antiga e mais 10 gemas. Certo? Agora um tesouro bitido. Agora a gente vai continuar buscando aqui. Vai rodeando aqui essa área até você achar no mini-mapa ele mostrando o próximo tesouro. Que já mostrou aqui na frente, tá? Então aqui na frente já tem o próximo tesouro. Mesma coisa de antes. Pega as bolinhas azuis primeiro. Uma bolinha azul. Aí mais uma bolinha azul ali na frente. E outra bolinha azul ali na frente. E outra bolinha azul ali na frente. Ok, agora antes de ir ali na próxima bolinha, a gente vai lá onde tá a pá. Ok, agora tem que pegar aqui as bolinhas azuis, ó. Do caminho aqui. Pegar as bolinhas azuis, tá? E a parkour. Beleza? Agora acabar de novo aqui. Pega aqui mais um baú. E agora a gente pode ir para as bolinhas de novo. Já tem uma bolinha aqui na frente. Ok, peguei a primeira bolinha. Procura a próxima agora. Vai tá aqui, ó. Esse canto do mapa aqui. Pra cá assim, ó. Ali, ó. Bem ali. E a última bolinha vai tá ali mais pra frente. Pra frente. Ok. Agora tem que ir lá onde que tá o símbolo da pá. Novamente. A gente pegar o terceiro baú. Ok. Vai ter que matar os bichos primeiro. E é isso. Depois cavaram aqui novamente. Pega mais um baú. Pegamos aqui então as 30 gemas do dia de hoje. Do primeiro dia. E é isso, galera. Então, primeiro... Ó, já dá pra comprar aqui mais... Aqui 120 gemas. Então, no primeiro dia dá pra pegar 150 gemas. Certo? Aí, nos próximos dias vai liberar outros locais. Pra gente pegar aqui mais geminhas. Certo? Vai ser um dia. Cada dia um local. Beleza, galera? Então, vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aí se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Falou! Até a próxima. E aí Tchau.